E a move não é só corrida não, tem triatletas, olha só aqui, acabou o treino já, né Vanessa? Pois é, fiz a metade da corrida. Tá ótimo, pra quem ficou uma semana de férias, né? É. Valeu Andrazinha. Valeu. Fiz três. Ô Vanessa, você que já é experiente. A Vanessa é experiente, senta aqui Vanessa, senta aqui. Você é experiente, senta aqui. Você tem que transmitir conhecimento, quem tem mais experiência é experiente, tem que transmitir mais conhecimento. No ano passado você teve quantas experiências no triatlon? É... Perdeu a conta. Quatro. Quatro. Quatro, é. Fitness no começo do ano, que foi sua estreia lá em Paulínia. Isso. Aí depois você teve... São José. São José no final do ano. Pirassononga. Então são três. Ah, e foram seus simulados. É, foram os simulados. Simulados o André e a Vanessa também já fizeram. Mas prova, três. Prova foram três. Então você teve uma no primeiro semestre e duas no segundo semestre. Isso. Como foi a experiência? As experiências. Foi muito bom. Foi muito bom porque, por conta da evolução, né? Você vai vendo, melhorando a transição principalmente. Eu tive bastante dificuldade com a roupa de borracha nas duas últimas. Mas na última daí já fui bem melhor na transição. Porque era tudo novidade, né? Isso. O que era novidade? Usar o equipamento, as provas são diferentes, tem transições. São os percursos. Tem percursos diferentes, dinâmicas diferentes, transições diferentes. O ambiente diferente, temperatura da água diferente. Exato. Então cada experiência te ajuda a melhorar pro próximo, né? O importante é também, eu tive muita ajuda da família, que eles vão gravando as transições. Daí depois eu posso revisar, né? Olha que interessante a sua estratégia. Muito bom. E aí sim, hein? A Vanessa e o André já tiveram experiências nos simulados. Foi um simulado? Dois? Fiz um, acho que não é. Simulado mesmo, um, né? Você fez dois? Um. Eu não lembro, acho que foi. Foram dois também. Foram, não lembro. Teve um que foi, que se não foi, que fez, fizemos sprint completo. É, então foram dois. E o outro que a gente fez mais curto, né? Isso. Então você teve duas experiências simuladas. Simulado sempre é diferente, porque você tá num ambiente que muitas vezes não é a prova. Não vai retratar exatamente o que é a prova. Mas serve já pra você poder treinar as dinâmicas. Várias dinâmicas. No ano passado a gente treinou as dinâmicas de tirar o pé ali da sapatilha, de fazer as transições, né? Que são a T1 e a T2. Hoje, como a gente fez bike e depois fez corrida, é a transição 2, né? Que é a transição final. Aí você sai com a perna pesada, hoje já foi bem melhor, né, Vanessa? Nossa, eu senti muita diferença também hoje. Apesar que ontem eu também só corri 5km, né? Então... É certinho hoje que eu tirei esse... É, aí sim. Aí sim. E eu só preciso trocar a minha sapatilha agora. Apesar que nessa dá pra me virar. Eu aprendi a me virar com ela, mas... Mas eu tenho que tirar bem antes. Não pode ser meio afobado, não. Senão vai pro chão com ela. É. É porque ela não é a sapatilha de triatlo mesmo. Então, lascou. Foi muito bom, hein? E agora tem dia 12 de fevereiro. Primeiro. Sprint. Sprint. Estreia no mar. Ixi. Ixi. Dá aquele medinho? Você já teve experiência no mar, né? É, o mar é mais complicado, mas... É menos previsível. É menos previsível, vamos dizer assim. É, vai ter que enfrentar, né? Faz parte da prova. É, muito bom. Agora vocês vão ver o que a gente fez de treino aqui, rapidinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fechado, Vanequinha. A triatleta tá cor-de-rosa. Lótus. Ô, André, você tá ansioso já pra sua primeira prova e estreia? Pouquinho só. Só um pouquinho, André. Ainda tá meio longo. Tem mais um mês pra comentar aqui. Você já escondeu as latas de leite condensado dele pra não ficar nervoso e tomar todas? Você escondeu? Tchau. E você tá nervosa? Eu tô. Já? Até falei pro Lucas, eu mandei o nosso cronograma do ano aí, que vão ter três sprints, dois três olímpicos e, né, nossa prova-alvo. Aí já deu um friozinho na barriga. O casal que vai fazer o 70.3 em São Paulo. Já tá inscritos, né? Já estão inscritos, né? Eita, nóis. Valeu, André. Jornada é longa. Promete, hein? Foi. E a Vanessa? Você também vai pro 70.3? Não, eu vou pro Olímpico esse ano. Ah. Se Deus quiser. Isso aí, gente. Triatletas da MUVI, hein? Valeu, tchau.